O senhor mencionou agora há pouco que o senhor entende que, entre aspas, Lula levaria uma surra ou na eleição municipal, ou que talvez isso também poderia se estender para a eleição nacional. Mas o senhor falou depois que Lula não sai do poder nem morto e que o senhor não gostaria que ele morresse rapidamente, o senhor torce pela saúde dele. A vontade do Lula é que ele vai ficar no poder até morrer. Se depender da vontade dele. Mas o senhor não entende que ele permaneça no poder até que morra? Não, do jeito que as coisas estão andando aí, eu acho que as eleições brasileiras correm um risco grave de a gente ter um retrocesso. Vai lá, Nelsinho. Porque as eleições nas grandes cidades, não no país, mas nas grandes cidades, elas estão indiciadas. Qual é a força do PT disputar São Paulo? O Lula, que é gênio, já escapuliu para terceirizar a derrota com bolos. Qual é a chance de ganhar no Rio de Janeiro? Terceirizar a derrota. A derrota, terceirizar a derrota no Rio. Qual é a posição do PT do Rio de Janeiro? O Quacoa, presidente do Rio, do líder do... O Quacoa está hoje dizendo que o Brasão, que foi expulso pela União Brasil, tem direito à presunção de inocência e tal, porque está juiz em carne, rapaz. É o mesmo esquema. O Lula e o PT apoiaram todo esse esquema do Rio de Janeiro. Sérgio Cabral, o Pezão, todo mundo foi apoiado pelo PT e pelo Lula. Percebe? Qual é a faculdade... Em Belo Horizonte, está melhorzinho um pouco. Qual é a presença do PT no Rio Grande do Porto Alegre, em Curitiba, em Florianópolis, sabe? Qual é... Vai terceirizar a derrota em Belém. Na Amazônia, nem participa. Percebe? Na Bahia, vai lavar uma surra grande. Em Pernambuco, vai terceirizar a derrota. A vitória. Vai terceirizar a vitória, porque está aderindo ao João Campos e tal lá. Percebe? Está entendendo o que eu estou dizendo? Só uma dúvida. Existe muito rancor nessa sua análise? Sei lá, vocês que têm que dizer. Agora, o que eu estou dizendo tem mérito? Qual é a razão de alguém pesquisar a minha motivação? Para um petista, sempre vai ser. Está frustrado, 3%, não tem direito de participar. Então, e o que o senhor responde diante disso? Porque o senhor... Eu aceito convite seletivamente para falar. Quando eu acho que eu posso falar livremente, como eu acho que posso falar aqui, eu venho. Quando eu não vou, não vou. O convite para conversar com o Lula, qualquer assunto, se ele chamar... Eu já disse, foi pouco entendido, então vou refrasear. Eu converso com qualquer pessoa, se houver um critério. Percebe? Veja, o Aloysio Mercanante lançou a ideia de uma política industrial. Peguei, comprei minha passagem, fui lá no BNDES, para dizer, olha, eu vim aqui para ajudar. Está aqui as anotações que eu tenho. Eu sou meio que especialista nesse assunto, me aprofundei muito. Isso é uma boa ideia, vamos fazer e tal. Eu passei umas duas horas falando lá. Depois o Lula lançou, não sei o que e tal. Veio o Haddad e disse assim, não, esse papai, rapaz, esse dinheiro do BNDES é o mesmo que já tinha sendo aplicado. Doutor, detonou o projeto. Sem política industrial e de comércio exterior, não tem progresso para o Brasil. Esse é o ponto, né? Você tem um projeto nacional de desenvolvimento, né? E o Brasil é muito focado na agricultura. E tem aquele termo que o economista fala, que é a doença holandesa, né? Sim. Um país que é muito focado na agricultura, tem a tendência de se desindustrializar no decorrer do tempo. Sim. E eu também concordo com você que não existe a possibilidade do país... É só o celular dele aqui. Ouviu o Felipe falando. Quero te ouvir em outra língua. Existe a possibilidade de um país crescer sem ser por meio da industrialização, né? Sem ser por meio da economia e do conhecimento. O que você acha do projeto que o governo apresentou de indústria? E qual que seria o seu projeto? Olha, de novo, é uma farsa, é um teatro. Por quê? Porque política industrial de comércio exterior é uma coisa que tem que ser central à economia política. Então, você tem... Por que está morrendo a indústria brasileira? A indústria brasileira, que já foi quase 20%, 25% do PIB, está hoje em 11% e apontando para baixo. O que está acontecendo? Então, foi a manipulação do câmbio pelo Fernando Henrique, pelo Lula, pelo não sei o que e tal. É a taxa de juros mais exorbitante, que é a mais alta do que a rentabilidade média dos negócios. E, na cadeia produtiva, é em cascata. O juro que eu cobro aqui, eu boto no custo lá, que bota custo acima e tal. E você tem uma simetria tecnológica que não será superada pelo laissez-faire, pelo individual. E nunca aconteceu. Como é que os americanos chegam na sofisticação tecnológica deles? Então, lá é o DARPA, uma estatal para pretexto militar, fazendo os desenvolvimentos. Aí, quando está pronto o desenvolvimento, passa para a Boeing, faz a encomenda governamental, etc. O Brasil está destruindo o restinho que tem de indústria de defesa. A Vibrais quebrando, quiseram entregar a Embraer, eu fui lá brigar, entrei na justiça dos Estados Unidos, fiz o diabo. Felizmente, conseguimos pular essa fogueira. Mas, assim, não está acontecendo nada. O ex-tarifário que está em vigor no Brasil é a alíquota de importação. Se eu tenho um ex-tarifário que não cobre as assimetrias que são impostas a mim pela externalidade, não pela minha ineficiência, eu morro, eu não existo mais. E isso aconteceu com o aplauso da Fiesp e da CNI. Percebe? Por intoxicação ideológica e vassalagem. Percebe? Perca a crença no sistema. Agora está lá o Josué na Fiesp, está o Albán na CNI. Eu estou renovando a minha esperança de que essa gente possa estabelecer. Não é brigar com o governo, mas, pô, pelo amor de Deus. Aí lança uma política industrial de comércio exterior, não mexe um milímetro no ex-tarifário. Não estabelece uma política, uma diplomacia que exija um regime de preferências comerciais e industriais no ambiente do BRICS. O BRICS não é clube, não, rapaz. Não é um clube para a gente se divertir, para a dona Janja viajar. O BRICS é um lugar onde a gente pode ter um regime de preferências comerciais, um regime de financiamento rebelde às interdições do Fundo Monetário dominado pelos Estados Unidos, ou e um regime de transferências tecnológicas sensíveis. Onde é que está a reunião para a gente fazer isso? Que dia foi que essa agenda foi apresentada? Então, como é que vai ter política industrial? É mentira, tudo mentira.